Música Oi gente, tudo bom? Não se assustem, calma que é vídeo de unhas, tá? Mas é que eu esqueci de gravar a introdução em casa, eu tô aqui no cruzeiro, daí eu tava vendo o vídeo Vi que não fiz a introdução e estou aqui Eu preparei três unhas decoradas muito fáceis, uma delas é essa daqui que eu estou usando no cruzeiro Que eu fiz especialmente assim pra durar muito, vocês estão vendo, ó que tá intacta Então segura que tem muita dica legal, não esqueça de assistir até o fim Tem várias decorações legais, espero muito que vocês gostem Não esqueçam do gostei, de se inscrever no canal e de acompanhar todos os vídeos do Jonathan D. Vamos lá para o vídeo Música Então vamos lá para a primeira decoração Eu pintei duas unhas com esmalte azul, três unhas com esmalte vermelho E aí eu peguei um palitinho, lixei a pontinha pra ele ficar mais arredondado E eu vou fazer a maioria da decoração com palitinho, tá? Então ó, não tem desculpa pra fazer Eu vou usar uma tinta de tecido rosa, se você quiser pode usar esmalte, não tem problema Eu vou fazer bolinhas um pouquinho maiores, você pode fazer quantas quiser Eu fiz duas mais num cantinho, outra mais no outro Pra ficar mais espalhadinho e ficar mais bonito, né? Enquanto as bolinhas secam, com uma tinta de tecido branca ou esmalte branco Eu fiz bolinhas nas outras unhas que estão pintadas de vermelho Pra ficar uma unha com detalhes e empoar E depois, nas outras bolinhas, com o mesmo esmalte vermelho das outras unhas Eu vou fazer o detalhe das rosas Então eu começo fazendo um pontinho no meio e alguns risquinhos ao redor Que já dá a impressão, assim, de ser uma rosa, sabe? Não precisa ficar um desenho perfeito Que só fazendo esses detalhes já dá a impressão de ser uma rosa bem linda E aí depois, com uma tinta de tecido verde ou um esmalte verde musgo Você pode fazer alguns detalhes com folhinhas do lado Para também dar aquele detalhe final e deixar a unha mais linda ainda Depois espera secar um pouquinho e finaliza com um extra brilho A próxima decoração Então eu pintei duas unhas com esmalte branco e as outras três com esmalte verde E a gente vai desenhar um trevo de três folhas Se você quiser mais sorte, você pode fazer um trevo de quatro folhas E é super simples É como se você juntasse três corações Eu já ensinei várias vezes aqui no canal a fazer coração, né? Nas unhas de uma forma mais fácil Então você pinga, faz dois pontinhos um do lado do outro E depois só une os dois e vai formar um coração Então você faz um pra cima, um de um lado, um do outro E depois junta, faz a outra pontinha ali E fica o trevo de três folhas Super legal, diferente, né? E aí na outra unha eu fiz outros menores Você pode fazer como quiser Um maior, outros menores Depois eu fiz uns pontinhos só para decorar E depois finalizar com extra brilho Na próxima decoração eu vou pintar todas as unhas com esmalte preto E aí eu vou fazer um detalhe usando essa esponjinha de lava-louça mesmo Eu peguei um esmalte com bastante brilho Passei ali na esponjinha e dei batidinhas somente na pontinha das unhas Fica um detalhe bem bonito, com degradê E a vantagem dessa decoração é que faz com que as suas unhas durem mais, sabia? Porque quando a gente usa esmalte com glitter Faz com que dure mais E você fazendo só na pontinha vai ficar um detalhe diferente E vai fazer com que as suas unhas e a sua nail art durem mais E aí é só finalizar com extra brilho e arrasar E aí gente, gostou? Não esqueci de me contar aqui embaixo qual foi o seu modelo favorito, tá bom? Um beijo, tchau! 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 Tchau!